Olha isso! Salve acelerados, sejam bem-vindos ao novo normal, sim, eventos de pista estão sendo retomados, agora a gente precisa estar de máscara, máscara até personalizada da Audi, porque estamos no Audi RS Day, uma oportunidade de experimentar toda a linha RS que está vindo para o Brasil, e olha só, deixa eu continuar aqui na filinha, que a gente tem ali um R8, o que há de muito especial nesses carros que estão aqui no autódromo da Fazenda Capoaba? São carros do mercado alemão, importação temporária que a gente chama, então a Audi trouxe a linha completa, RS6, R8 que vocês já viram, RS7, RSQ3 e o RSQ8 de eixo traseiro estersante, trouxe esses carros da Alemanha por poucos dias para ficarem aqui no Brasil, serem experimentados por clientes em eventos como esse, de pouco público, todas as precauções sanitárias sendo tomadas, e aí o cliente personaliza 100% do carro ao seu gosto, ou seja, quando a gente fala de linha RS, a Audi não mais vai trazer carros da Alemanha já prontos, e você vai chegar em uma concessionária e escolher um, se tiver bastante dinheiro, é claro, agora não, como a Porsche já faz alguns anos no Brasil, cada cliente vai poder fazer o seu Audi RS 100% customizável, e com isso esperamos que a gente veja mais carros como essa RSQ3 Sportback aqui, num azul turbo, mais carros em cores diferentes, em cores vivas, quando a montadora trazia o próprio lote, acabava sendo um pouco mais conservadora, para tentar agradar aquele cliente que fosse até a concessionária, agora, gurizada, a gente vai poder ver tons como esse azul Sepang aqui do RS7, mais inovadores, mais diferentes, e o que é mais legal? Dificilmente você vai ver dois Audi RS iguais no Brasil agora, porque todos eles vão ser 100% customizados, agora, tem um outro acelerado, que gosta muito da linha Audi RS, e tem atualmente uma Audi RS6 Avant, da geração anterior, teve outra RS6 Avant, aquela V10, da geração penúltima, e será que o nosso chefe Rubito vai se encantar com aquela RS6, com a nova RS6 que está subindo, o miolo ali do autódromo fazendo a capoava? Olha chefe, sei que você está ocupado aí, então eu vou fazer um primeiro test drive, impressões iniciais aí, e já te aviso, se vale a pena você fazer o investimento, para subir para essa nova geração, então subam aí no passageiro e venham comigo. A motorização é praticamente a mesma da geração anterior, só uma reprogramação eletrônica, um V8 biturbo com 600 cavalos, a antiga tinha 550, 560 cavalos. É, mas eu acho que nenhum proprietário dizia, eu acho que falta potência, né? Com 80 quilos de torque, tração 4, como eu falei, o eixo traseiro desse carro é dinâmico, ele até 60 km por hora, ele esterça até 5 graus, para o lado contrário do volante. Isso é novidade dessa geração. Dessa geração, para te ajudar com manobra, e acima dos 60 km por hora, ele esterça até 2 graus, para o mesmo sentido do volante, para te ajudar a fazer curva. No Aldi Drive Select, você não tem mais a função individual, eles colocaram 2 RS aqui, a diferença é que no RS2, você consegue configurar, para ele desligar os auxílios eletrônicos. Vamos sair com esse? Vamos sair, só apertar uma vez o RS, aí, ele já muda o layout do painel. Aqui a gente tem um medidor de temperatura, que é legal de controlar, na volta de resfriamento, de alguns componentes do carro. Então, vou botar no manualzinho aqui, direita. Aí, chefia, vou fazer uma maciada aqui, que acho que você, mais uma vez, não vai resistir a essa nave, estamos aqui liberados, para soltar os 600 cavalos, e a coisa mais impressionante desse carro, para mim, 80 kg de torque, é muito torque. E, trazendo um pouco de bastidor, para vocês aqui, eu acabei de fazer, uma volta no R8, que é, um puro sanguíssimo aqui, e é claro, dinamicamente, o R8, contorna mais, é um carro de motor central, tudo mais, mas o punch mesmo, vamos dizer que, a voadora no peito, de quando você, aperta o da direita, William, se eu estiver fazendo bobagem aqui, que faz 5 anos, que eu não ando na Capo Ava, manda ver, você me avisa, está show de bola, aqui já dá para dar uma soltadinha, foi, muito cego, né? é, essa caminha séria, pista muito técnica, aqui é uma curva de dois apex, que a gente chama, né? Mas falando aqui, a gente tem, como a gente tem 80 kg de torque, no V8 biturbo, a diferença de voadora no peito, em relação ao R8, não é tão grande não, aqui, já dá para usar essas ebrinhas, é uma pista de segunda e terceira, essa pontezinha aqui, eu sempre acho meio tensa, na próxima curva, aqui vai bem lá no cone branco, esterça bem tarde, passou o cone azul, só com o pé no acelerador, para você sentir o eixo traseiro funcionando, rapaz, dá para sentir mesmo, até me distrair aqui, deixei bater o limitador, aqui terceira ou segunda? terceira, ele tem torque, não é demais? sim, ah é, isso aí, cara, eu gostei muito do visual, aqui do head up display, também, estamos batendo, 188, aqui no fim da reta, de R8, a gente chegou a, a lamber os 200, ali, você vê que a diferença, não é muito grande, legal o embalo aqui galera, televisão verdade, mas uma coisa que eu gostei demais, eu sou um fã, mais da RS4, avante, do que da RS6, avante, eu acho que, a RS6 historicamente, é um carro, grandão né, que para o rubito, tendo, filho, piloto ainda por cima, mala de capacete e tudo mais, faz todo sentido, você ter um carro muito grande, e muito espaçoso, mas para mim, eu sempre achei o visual da RS6, um pouco pesado, em relação a RS4, avante, essa sim, a minha, perua esportiva favorita, mas, nessa nova geração, eu vou ter que, é, bater palmas aqui, para o pessoal, de design da Audi, o carro está com, o visual assim, um pouco mais, vincado, chamemos assim, né, mais aquadradado, que parece que, diminuiu visualmente, o carro, você bate o olho, aqui quando eu cheguei, bati o olho, nessa nova RS6, até achei, no primeiro contato, que era uma RS4, as rodas também, gigantescas, né, aqui a gente tem, pneu de aro, 22, então também ajuda, a diminuir, o tamanho, do carro, visualmente, e aí, a cor, fica a critério, de cada um, né, isso aqui, o Bito costuma, preferir cores mais escuras, mais discretas, que aí eu acho que ajudam, a reduzir visualmente, o carro ainda mais, que seria, a minha escolha, de configuração aqui, de uma RS6 Avant, iria para uma cor, mais escura, que esse brancão, aqui a gente tem, o mesmo motor, do TT RS, mas a gente tem aqui, um carro, significativamente, mais leve, né, fora que, esse Ronco, 5 cilindros turbo, para mim, é o Ronco, mais, mais Audi, que existe, vai, nossa, vou te falar, de Ronco, cara, ele, Ronco é bem mais alto, do que a RS6, RS7, parece um carro, mais, é, é, com a proposta, mais esportiva, até, né, olha que freio, você está falando, eu estou confiando, aqui, vou montar no freio, olha, eu vou te falar um negócio, estou curtindo mais, a tocada desse aqui, justamente, a frente é mais esperta, né, e essa pista, é característica, para não, mas, não tira assim, né, SUV, a gente também, joga mais, na zebra, não tem tanto problema, de, aqui, vai, 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 agora vai, acabou, e, vai, vai, é muito sinuosa, né, a pista, para a extensão dela, tem muita coisa, entrou a terceirinha, vamos de segunda, a vida toda, essas duas aqui, atrasa um pouco, a tomada, passa um pouco, um pouco de branco, passa, passa, é o late apex, olha, nossa, já achei meio segundo aqui, passa, passa um pouquinho, vira mais, vira mais, agora em direita, acelera, isso, me meteu a terceira, aqui, derrubou, aqui, terceira, é, terceira, não pode segurar, isso, vamos ver, que vai dar, de fim de reta, aqui, é, estava freando um pouquinho, depois do cone, 170, né, com o R8, eu cheguei a 200, aqui, a gente está numa RS Q8, é um carro maior, 2.400 quilos, isso é a tecnologia do eixo direcional, e até a parte do centro de gravidade, que a mecânica é trabalhada, ela traz bastante confiança, é, aqui é uma, um pouco outra proposta, a gente está falando de um carro muito grande, muito espaçoso, um carro para cinco pessoas e bagagem, e que, by the way, também faz o que a gente vai fazer agora na pista, é o que se chama em inglês de compromisso, é um compromisso muito interessante, vamos lá, está liberado, e caro, Brasil, assim, a nossa realidade, beleza, é um carro de quase um milhão de reais, mas de novo, se a gente comparar, cara, o ronco dele me parece até mais, mais glorioso do que a R6 e R7, mesmo com o mesmo motor, divertido, né, cara, já dá para sentir de cara o eixo, percebe, porque é uma pista bem travada aqui, né, exato, cara, que engraçado, até em relação ao RS Q3, nessa, olha isso, percebe que é um carro que apesar de ser um centro de gravidade maior, você também sente que o peso não influencia no meio da curva, é, porque ele acaba tendo uma frente quase artificial, né, uma frente muito boa, exato, porque o eixo traseiro está, está, trabalhando junto, está trabalhando junto, perfeito, normalmente esse tipo de carro, né, a gente espera que seja muito dianteiro em pista, né, e olha, que engraçado, cara, aqui é uma das curvas que mais sente o eixo, e aqui é a da esquerda também, esse aqui, são dois apex aqui, né, exato, e vai na rama mesmo, que tem a altura do solo, pode cortar a pista, é um pneuzão continental 22 aqui, freada forte, pode frear lá no couro e vermelho, vamos ter um bump na freada, vai lá, freada forte, boa, percebe o disco de cerâmica também, o quanto é eficiente, que engraçado, importante como você falou, é, é, a questão toda aqui é, o quão ele inverte a sua expectativa, aqui, terceirinha, freada, terceira marcha, pode soltar, acelerar tudo, vai lá, vai lá, que demais, pode passar um pouco a freada do vermelho, tá, sim, e avançar um pouco, e aí frear bem forte, freamos a 184, percebe que ele ainda faltou um pouco, dava, dava, bom galera, bônus round, um rolezinho aqui de R8, na Capo Ava, o Alan Helmeister aqui, de instrutor do meu lado, eu confesso que eu não ando aqui há 5 anos, então eu não lembro direito mais, para onde vira, talvez um R8, não fosse a, melhor opção, para a gente, se reacostumar com a pista aqui, afinal, vem 610 cavalos aqui nas minhas costas, mas, vamos na maciotinha aqui, é uma pista bem travadinha, bem sinuosa, mas muito divertida, muita mudança de elevação, fazer um short shiftzinho aqui, para a segunda, para a terceira, olha, por uma cega né Alan, é, 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 vou botar uma terceirinha aqui também, agora sim, dá para dar uma esticada, que é uma curva de 2 apex né, um fator que é mais difícil, segura essa pista, é que nenhuma curva, praticamente ela tenha, curva favorável, sim, todos os planos ou negativos, sim, se torna mais difícil, vamos, brincar na zebra aqui, aqui tem um ponto que eu sempre achei, um pouco tenso, que é essa ponte né, ela deu um bump na entrada dela né, eles tem vários bloqueios de volta, logo depois dela, é uma pista de segunda e terceira, nesse carro né, vem segundinha, vem para nós, nos ajuda a frear aqui, segurar mais por dentro, agora se eu fosse construir uma pista na minha própria fazenda, que é o que foi feito aqui, foi muito bem construída né, um pouco espaço, exige muita técnica né, uma pista manhosa, aqui eu estou bem perdido nesse trecho, por exemplo, pode soltar, aí tem um instrutor do lado, ajuda a nós, enquanto eu acelero aqui, vamos ver o que eu vou dar no fim da reta, frenando aqui a 187 km por hora, temos um homem muito corajoso do meu lado aqui, Fábio Carboni, piloto que fez a carreira exitosa aí no exterior, mas tem uma passagem comigo, que você não tem lembranças muito boas né, Fábio, não foi um sustinho legal, não foi um sustinho legal, o que eu fiz errado lá cara? Ah, começo né, entrou muito forte, a traseira começou a soltar, e você não corrigiu né, você continuou, aí pegou o pêndulo, é a famosa situação em que sobra peso no pé, e falta peso no cérebro, é isso aí, mas Fábio Carboni, vocês devem passar por maus bocados né, nessas situações assim, porque modéstia à parte, eu tenho mais experiência, do que a média de pessoas, que vão fazer um curso de pilotagem, muitas vezes vocês estão de passageiros com clientes né, níveis de experiências muito diferentes, sim, aquele foi um dos maiores sustos, você já tomou hoje ou tomou piores? aliás, já tomou pior, aquele lá na verdade ficou visual, mas não foi muito susto né, porque ele só achacolhou para cair para lá, e para aquele lugar, mas tem hora que você sai da pista realmente, e acaba até assustando mais, ali só ficou bonito na imagem, porrada mesmo, você já deu alguma como passageiro? eu ainda não, estou esfriando aqui os freys, bom, espero que hoje não, a gente não quebre esse jejum, exatamente.